A paz do Senhor Jesus, eu venho começar mais um vídeo, mais um culto no lar, onde eu oro por você, você que se inscreveu no meu canal, e você que ainda não é inscrito, se inscreva hoje, né? Aí assim que se inscrever, deixa um like, toque no sininho pra receber os novos vídeos, a notificação, no término, antes de terminar, deixa um comentário, diga o que você achou, e também compartilhe com outras pessoas, assim você vai estar ajudando a irmã Eliane aqui, e a irmã Ivoneide, né? A chegar num grupo maior, numa comunidade maior, né? Louvado seja Deus. Sabe, meus irmãos, depois que eu passei a confiar mais em Deus, eu passei a acreditar que a graça dEle nos basta, a minha vida começou a dar uma guinada diferente. Gente, vocês acreditam nisso? Vocês sabem que eu não ando com mentira, não gosto de mentira, mas depois que eu aprendi a confiar, a confiar mais, a ter a certeza que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos basta. E as demais coisas, as demais coisas ele foi acrescentando. E eu quero fazer o começo desse culto no lar, né? Lendo o salmo 91 com vocês, é um salmo muito querido, sabe? É um salmo, eu não sei como é que você está na sua vida, o que você tem passado com sua família, mas saiba, meu irmão, meu irmão, que se você clamar ao Senhor e você fizer umas campanhas, né? Louvor, adoração, jejum e ler o salmo 91 e você tiver fé, claro, né? Sem fé, é impossível agradar a nosso Deus. Deus, você alcança muitas coisas. Amém, Jesus. Grande Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrará com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e ácido e calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livraroei, poloei num alto retiro. Porque conheceu o meu nome, ele me invocará. E eu lhe respondereis. Estarei com ele na angústia, livraroei, glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus bendito e de poder e glória. Pai Celestial. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Te agradeço, te agradeço pela minha vida. Te agradeço pelo meu trabalho estar sendo reconhecido. Te agradeço pelos amigos que o Senhor me presenteou. Te agradeço, Pai, pelos abençoadores da nossa vida. Eu te agradeço, Pai querido e amado por tudo. Senhor Deus Todo-Poderoso. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor dos médicos. Dono do ouro e da prata. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o diminua. A cada dia eu o Senhor cresça. Aleluia, Jesus. Nas nossas vidas, operando milagres e maravilhas. Eu quero ler pra vocês, meus irmãos. Uma palavra. E depois eu quero mostrar algo pra vocês. Então, ele me disse. A minha graça é o que basta. Para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais... Glória a Deus. Saiu do lugar aqui. Na fraqueza. Para que sobre mim repouze o poder de Cristo. É o segundo Coríntios 12, 9. Então, eu vou ler de novo, que saiu aqui do lugar. Então, ele me disse. A minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Nesta vida, precisamos de muita coisa. Mas dependemos somente de uma. Prestem atenção. Nesta vida, precisamos de muita coisa. Mas dependemos somente de uma. Da graça de Jesus. Aleluia, Jesus. O dinheiro, a fama, a beleza, os desejos, o prazer. Aleluia, Jesus. Não te satisfazem completamente. Por isso, vemos tantos milionários infelizes. Famosos depressivos. E pessoas que aparentam estar no topo. Viver em vidas tristes, né? E sem sentido. Não se enganem. Somente a graça de Deus. Preenche o vazio existencial no ser humano. Eita, glória a Deus, né? A graça que Jesus concede é esse amor verdadeiro. Companhia constante e amizade verdadeira. Que nunca te abandona. Jesus te enche de paz e satisfação. Confia nele totalmente. E comprove que a graça de Jesus te basta. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Glória a Deus. Agora eu quero falar com vocês. Mostrar pra vocês. Eu já mostrei em outro vídeo. Mas esse é o nosso vídeo de oração. Onde eu digo. Obrigada, Senhor. E a tua graça me basta. Eu, quando eu comecei meu canal. Eu nunca pensei que eu ia chegar. Claro, pensar eu pensava. Mas eu não acreditava. Eu estou sendo sincero. Não é verdade, Ivoneide. Estamos sendo sinceros. Eu não imaginava completar cem mil inscritos. E muito menos receber uma placa dessa. Mas o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Ele é tão grande. Que eu já recebi profecia. Já recebi palavras. Que pessoas disseram. Irmã Eliane, seu canal vai ser de milhões. Aleluia, Jesus. E eu acredito. Glória a Deus. Porque só a tua graça. Me basta. Obrigada, meu Deus. E obrigada a você. Que se inscreveu no meu canal. Gratidão a todos. Eu recebi essa carta aqui. Uma carta do YouTube que diz assim. Você se lembra do seu primeiro inscrito? Do centésimo? Do milésimo inscrito? Provavelmente sim. E por ter certeza que vai se lembrar do inscrito número cem mil. Seus fãs podem ter encontrado você enquanto fazia uma pesquisa no YouTube ao conversar com um amigo ou por um vídeo recomendado. Não importa como eles chegaram no seu canal. O público ficou e os números aumentaram por causa de você e da comunidade que criou. Temos orgulho de presentear você com o Prêmio Prata para criadores. Como reconhecimento por alcançar o incrível marco de cem mil inscritos. Parabéns. Sabemos que você tem muitas outras histórias para compartilhar com a comunidade. E que seus fãs estão ansiosos para assistir mais conteúdo que você fez, faz com tanta dedicação e criatividade. Continue criando, continue desenvolvendo. Mal podemos esperar para conferir suas próximas criações. Vamos dar todo o nosso apoio a você durante essa jornada. E quem sabe, quando você chegar ao milionésimo inscrito, talvez a gente envie uma mensagem perguntando você se lembra do seu inscrito número cem mil? Aí tem um nome aqui, né? Você consegue ler? É, do YouTube. Eu quero agradecer o YouTube, né? Por ter me prestigiado, nos prestigiado, né? com a placa, com essa carta. E eu quero agradecer a Deus. De muito agradecimento. E a todos vocês. É uma luta diária. Todos os dias. Todos vocês. Não pense que é fácil. Não é, não. Mas, você consegue. Você consegue. Não desista. Não desista dos seus objetivos. Não desista. Você vai conseguir. Em nome de Jesus. Você vai conseguir. Tá bom? Glórias a Deus. Tem um louvor aqui que eu não sei ainda cantar. Mas eu gostaria de cantar um pedacinho. É o 205. Eu vou tentar cantar um pouco aqui com vocês. A graça de Deus revelada Em Cristo Jesus, meu Senhor Ao mundo perdido é dada Por Deus infinito favor Graça, graça A mim basta a graça De Deus Jesus Graça, graça A graça eu achei em Jesus A graça de Deus é mais doce Do que bens terrestres daqui Em gozo o meu choro Em gozo meu choro Tornou-se Correndo sua graça Graça pra mim Graça, graça Graça, graça A graça eu achei em Jesus Graça, graça Graça, graça Graça, graça Graça, graça Graça, graça 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 eu achei em Jesus Glória a Deus Aleluia Jesus A graça de Deus hoje prova Graça, graça Tu que vives na perdição Graça, graça Graça, graça 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 eu achei em Jesus Glória a Deus Vamos cantar o 290 Ivonei está com alergia hoje Gente atacada A friagem Ela entrou Nós estávamos com 30 graus 32 graus De repente entrou Uma friagem muito grande Então não tem organismo Que resista Somente a graça de Deus Pra nos curar Teu espírito vem derramar Vamos cantar Recebe Jesus O meu canto Com a minha alegria A nossa alegria Senhor De saber De ter plena certeza Que a tua graça Nos basta Ó Senhor Nós esperamos Que escute a oração Nós teus servos Já clamamos Já clamamos Com humilde coração Teu espírito Vem derramar Sobre cada coração Sobre cada coração E no crente Que a te clama Vem com firma A petição Deixa o fogo Do espírito Se nos corações Música Que a tua graça de Deus A dê Pra que tudo Que é finito Que é finito Jamais possa se reter Teu Espírito vem derrama sobre cada coração E no crente que a te clama vem com firma petição Ó Senhor, lhe purifica e ama o que está em mim A minha alma santifica e me guarda até o fim Teu Espírito vem derrama sobre cada coração E no crente que a te clama vem com firma petição Dá-nos mais da tua graça, enche-nos do teu poder No teu templo, ó Deus, se faça, tua voz se perceber Dá-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor Pra que tudo que tens dito cumpra-se meu Redentor Dou-te graça, rei da glória, pois ouviste a petição Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração Teu Espírito vem derrama sobre cada coração E no crente que a te clama vem com firma petição Grande Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome Deus bendito e de poder e glória Eu te louvo, Pai, te agradeço Ô Jesus querido Por nos dar a tua graça, Pai Obrigada por tudo, Senhor Obrigada por esse presente tão maravilhoso Que é aí os meus irmãos, meus amigos, né Que assistem os nossos vídeos E através dos nossos inscritos A gente ganhou essa placa, né Glórias a Deus Mais do que isso é o cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai Curando, nos libertando De todo e qualquer mal Estou aqui na tua presença, Pai Eu glorifico Jesus Louvado seja Deus E eu clamo, eu peço nesta hora Abençoa Jesus Abençoa o Ô meu Deus O Lucas Jesus querido Cadê aqui onde tá marcado, meu Deus A recuperação do Lucas Que fez uma cirurgia ontem Da mão, né Do túnel do carro É isso, né Que fala, né Abençoa Jesus O teu filho Curando e libertando De todo mal Senhor, nas tuas mãos Eu entrego a Iva Iva é do canal Coisas do Cídio Ela está com Inflamações nas juntas Nas mãos Nas pernas Nos pés Estão inchados Eu não sei Não sou médica Ela fez o exame Vai receber Vai Mostrar o resultado Dos exames Só aí é que Que vai saber O que é que a Iva tem Mas eu Eu senti ali Da minha pessoa, gente Né Eu senti assim Que ela está com chikungunha Ô meu Deus Coloca tua mão Santa e poderosa Tirando a dor Na minha amiga Tirando o inchaço Tirando a fraqueza Cura meu Deus A tua filha Eu clamo a ti Jesus Nessa hora Visita a Iva A Maria D'Aura Grito Pede oração Pela saúde dela Da mãe Letícia E do pai Oswaldo Visita meu Pai Celestial Visita Visita essa família Pai Curando e libertando Maria da Silva Pede oração Pela família Visita Pai Celestial A família Da Maria Da Silva Em nome de Jesus Cristo Eu não sei Do que eles precisam Mas o senhor Sabe eu não posso Dar pai Mas o senhor Pode O poder está Em tuas mãos Eu quero pedir Também Jesus querido Aleluia Pela vida Da Sueli A Sueli É a irmã Sueli Esposa de um Partor Em Salvador Que é amiga ali Da Maria Rita Senhor Toma Sueli Nas tuas mãos Aleluia Cura a dor Tira a inflamação Prepara Jesus Cirurgia que ela precisar Seja tuas mãos Santa e poderosa Sobre aquela vida Jesus Eu te peço Olhai pela vida Da Sueli Em nome de Jesus Cristo Curando E libertando De todo mal Eu quero te pedir Jesus querido Aos teus filhos Que estão Com alergia Principalmente Aqui da parte Do sudeste Por causa Dessa friagem Com tosse Com gripe Com febre Estilando Tira Jesus Com a tua mão De poder Cura os broncos Os pulmões Em nome de Jesus Cristo Eu abençoo A nossa água Em nome de Jesus Cristo Abençoo A tua água Também Minha irmã Meu irmão Em nome de Jesus Senhor Continua Curando a minha garganta Meu pulmão Os meus brônquios Aumentando a minha Nossa imunidade Aleluia Jesus Em nome de Jesus Amém Eu peço também Jesus Aos teus filhos Que sofrem Com ansiedade Com síndrome do pânico Com insônia Oh meu Deus Com a confusão Na mente Aleluia Jesus Com tristeza Angústia Algo que tem Dentro do coração Da mente Dos teus filhos Aleluia Jesus Que fazem eles Ficar cada dia Mais pior Um pouco mais ruim Jesus O remédio Já não faz efeito Então eu te peço Médico dos médicos O grande eu sou Faça o bálsamo Da cura Sobre os teus filhos Curando e libertando Aleluia Pai Celestial Abençoa as nossas famílias Aleluia Os casais Encontendem confusão Cai por terra Toda armadilha Do diabo Sobre as nossas vidas Sobre a nossa família Sobre os nossos lares Em nome de Jesus Cristo Deus bendito Deus de poder e glória Pai Celestial Abençoa os teus filhos Que estão com as portas Fechadas Abre a porta Jesus Para o desempregado Prepara Jesus Uma mesa no deserto Para aquele Que está desesperado Sem saber o que fazer Com a geladeira E o armário vazio Oh Deus Muda o quadro A situação Dos teus filhos Tem pessoas Praticamente Perdendo ali O juiz As forças Com tantas contas Com tanta coisa E não sabe o que fazer Deus Todo-Poderoso Muda o financeiro Visita Jesus A nossa parte financeira Jesus Senhor meu Deus Abençoa todos os abençoadores Deste canal Em nome de Jesus Abençoa Senhor A cada um Dessas vidas Meu Deus E meu Pai Aleluia Louvado seja Deus Abençoa os membros Da nossa igreja Carmela e Chama Os pastores Em nome de Jesus Abençoa Deus Bendito Deus de poder e glória Os moradores Deste condomínio Todos os nossos vizinhos Entram com libertação E salvação Em nome de Jesus Abençoa meus filhos Minhas noras Meu Meu genro E minha filha Meus netos E bisnetos Minha mãe Toda minha parentela Em nome de Jesus Abençoa a família Da Ivone E a vida dela A vida do Jorge A minha vida Obrigada pelo meu lar Pai Celestial Aleluia Oh Deus Obrigada pelo pão Que o Senhor Não deixa faltar Senhor Tudo que o Senhor Prepara pra minha vida Eu te louvo Eu te agradeço Pai Não é por merecimento Que recebemos A tua graça Aleluia E sim pelo teu amor E pela tua caridade Jesus Louvado e engrandecido Seja Deus Amém Eu abençoo O seu lar Sua família Sua aposentadoria Seu emprego Abençoo Essa saúde Abençoo O financeiro Dos teus filhos Em nome de Jesus Cristo Amém Um beijo E a paz